Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Finalmente galera, temos uma data de lançamento da série de O Senhor dos Anéis E ainda temos uma imagem de enlouquecer Ficamos perplexos com essa notícia, em plena segunda-feira, 2 de agosto, soltaram no perfil oficial da série Essa imagem surpreendente com o texto Em 2 de setembro de 2022, uma nova jornada começa Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre a data de estreia, a data de lançamento dessa série maravilhosa Finalmente temos uma data Todo mundo sempre me perguntava, desde o final de 2017 Quando? 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 Quando que vai lançar a série de O Senhor dos Anéis da Amazon? Agora sim galera, Save the Date, 2 de setembro de 2022 Que dia mesmo a série estreará? 2 de setembro de 2022 E será uma sexta-feira hein? Vai demorar? Está longe? Está! Mais de um ano, então aguenta aí o coração Mas pelo menos já sabemos quando É melhor do que ficarmos no escuro Agora, por que 2 de setembro de 2022? Porque é uma data especial no meio tolkieniano Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal Deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo Botãozinho vermelho aqui embaixo Já dá um joinha aí, clica no sininho Pro YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo Dia 2 de setembro foi a data em que nosso querido Tolkien faleceu Em 1973 A Amazon algumas vezes escolheu algumas datas especiais Pra divulgar alguma informação importante da série Principalmente no dia 25 de março Que é o Tolkien Reading Day O dia de ler Tolkien Além de 25 de março Temos algumas datas legais para lançamentos de mais informações E quem sabe trailers Como no próprio dia 2 de setembro Mais desse ano E ainda em setembro, dia 22 É o aniversário do Frodo e do Bilbo No Natal também Que é a data em que a Comitiva do Anel deixa a Valfenda Dia 3 de janeiro é o aniversário do Tolkien E o próximo dia 3 de janeiro Será de 130 anos Nesse dia também é comemorado O Tolkien Birthday Toast O brinde de aniversário de Tolkien Mas olha só quem está aparecendo aqui O Gandalf do like Então já deixa um joinha aí Pro Gandalf não te transformar em um sapo Ou coisa pior Agora vamos à imagem postada A primeira coisa que me chamou a atenção É que parece um print de um vídeo Talvez um trailer Quem sabe aí um teaser, hein galera Que vem por aí Principalmente por causa das bordas pretas Na parte superior e inferior da imagem E depois alguns elementos chamam muita atenção Como essa figura de branco Olhando para a cidade E para a luz em sua direção Antes de falar dessa pessoa Vou falar dessa cidade Cheia de torres e abóbodas Porque a maioria pensou a mesma coisa Assim que a imagem foi postada Começou uma movimentação em muitos grupos No WhatsApp e no Telegram E praticamente todo mundo pensou a mesma coisa Essa é a cidade de Tyrion Em Amman Nas Terras Imortais E temos pelo menos dois motivos para pensar isso O primeiro motivo é a aparição de outros elementos na imagem As duas árvores de Valinor Telperion, a árvore branca E Laurelin, a árvore dourada Que estão ao fundo Eu já falei sobre Valinor aqui no canal O link do vídeo está na descrição E no final desse vídeo E lá eu falei que essas duas árvores Além de iluminar Valinor Iluminavam também Tyrion A cidade dos Eldar Dos elfos Portanto Uma fenda foi aberta Nas grandes muralhas das Pelóri E ali Em um vale profundo Que descia até o mar Os Eldar Ergueram uma colina Alta e verdejante Tuna É como foi chamada Sobre o cume de Tuna A cidade dos elfos foi construída As muralhas alvas E os terraços de Tyrion E a mais alta das torres daquela cidade Era a torre de Ingwe Mindon Eldalieva Algumas pessoas chegaram a falar sobre Gondolin E é semelhante mesmo Porque o rei Turgon Arquitetou Gondolin A maneira da cidade de Tyrion Mas não é Gondolin Porque quando Gondolin Foi construída As duas árvores Não existiam mais Além de toda a questão geográfica A cidade de Gondolin Estava em Beleriand E as duas árvores Ficavam em Aman Outro continente Então temos essas referências De Tyrion e o Silmarillion Que batem com essa imagem E outra coisa Que ficou muito na cara Foi a semelhança De uma ilustração De Ted Nesmith Essa ilustração Representa o momento em que Earendil chega a cidade de Tyrion Vale lembrar que esse evento De Earendil Ocorreu quando as duas árvores Não existiam mais Tanto que na ilustração de Ted Nesmith Vocês podem ver Que o que ilumina É o sol E não as árvores Então já descarto Que aquele personagem Da imagem da série Seja Earendil Até por uma questão cronológica Earendil nasceu muito tempo Depois que as árvores Foram destruídas Podemos ver as semelhanças de Tyrion Na ilustração de Ted Nesmith Com a cidade da imagem da série Nas duas temos muitas torres Abóbodas Muralhas cercando a cidade E as paredes claras Deixe nos comentários Se você viu mais semelhanças Com a ilustração de Ted Nesmith E indicações Que essa cidade É mesmo Tyrion O perfil oficial da série Postou que a série Se passará na segunda era Então essa cena Não seria coerente Já que na segunda era As duas árvores de Valinor Não existiam mais Porém Segundo rumores O primeiro diretor da série J.A. Bayona Ficou responsável Pelos dois primeiros episódios Que serão pilotos De três horas de duração Os dois O que serão quase filmes né Então eu acredito Que serão episódios Com muitos flashbacks Trazendo cenas Dos anos das árvores E da primeira era E justificando assim Essa imagem E quem sabe Contando a origem de Sauron Quando ele era um servo de Aule Antes de se corromper Pois ele é o vilão da série Então eu já falei Das duas árvores Da cidade de Tyrion E do período Em que essas cenas Se passarão Agora vamos A figura No gramado Eu deixei por último Porque essa não dá Pra especular muito Não dá pra ter certeza Nem do sexo E nem da raça Dessa figura Pra não errar sozinho Eu fiz uma pesquisa Lá no Instagram Pra ver a opinião Do pessoal Sobre quem é Essa figura A maioria falou Galadriel Eu não acho Que seja Uma figura Feminina Algumas pessoas Falaram Yavana Tom Bombadil Eu não sei Por que as pessoas Insistem Em incluir Tom Bombadil Em tudo E teve até Uma zoeira Falaram Que essa figura Era o David Bowie O camaleão Do rock Não sei por que Mas pior que parece Mesmo Particularmente Eu fiquei em dúvida Já em relação A raça Principalmente Porque essa figura Ela está chegando A Tyrion E provavelmente Ela não veio De Valinor Pois as duas árvores Estão opostas A essa figura Ou ela está Partindo de Tyrion E dando aquela Última olhada Mas eu acho difícil A minha aposta É que é Melkor Ou um Maia Mas ainda assim Eu acho que poderia Ser um elfo Por causa do tamanho Que eu imagino Os Valar E os Maia Muito grandes Deixe nos comentários As suas opiniões E especulações Acredito que Dia 2 de setembro Desse ano ainda Teremos um teaser Com mais respostas E mais dúvidas Pois o perfil oficial Da série Já postou Nessa terça-feira 3 de agosto Alguns stories Encerrando as filmagens E agradecendo O elenco Os três diretores E a Nova Zelândia Inclusive Com algumas fotos Deles em ação É possível Que esse perfil Comece a postar mais Sem serem Datas comemorativas Vamos ficar de olho Lá Qualquer novidade Eu vou postar No Instagram Que é mais rápido E em seguida Fazer um vídeo Aqui pro canal E é isso galera O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscreverem No canal Deixar um gostei E ativar O sininho Das notificações Isso me ajuda muito E eu também gostaria De fazer um convite Torne-se membro Do canal E garanta já Muitos benefícios Exclusivos Para membros Agora está mais barato Que uma batatinha Do McDonald's E só o desconto Na loja do bolseiro Já paga Membresia O link pra se tornar Membro Está aqui na descrição Clicando no link Esse pôster Esse pôster Do Gandalf Que ficou muito lindo Dos parceiros Dos parceiros E dos amigos Do bolseiro E eu não conheço A metade de vocês A metade do que gostaria E gosto de menos Da metade de vocês A metade do que merecem Toma Luz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho